E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o historiador da arte, Erwin Panovski. Lembrando que esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre interpretação de imagens. Pessoal, o método de Panovski hoje é bastante conhecido aqui no Brasil. Não tem como você estudar a história da arte sem acabar se deparando com a teoria ou com o nome dele. Ele é muito conhecido não só pelas teorias da arte de forma geral, mas pelas suas contribuições em estudos relacionados ao Renascimento. O método dele, que ele ficou muito famoso, já tinha sido sistematizado em um artigo introdutório que ele publicou em 1939 com essa titulação que está aparecendo aqui para vocês. Por causa da publicação de Panovski, ele acabou ficando muito conhecido e ele chegou a ser convidado para a Universidade de Nova York para lecionar lá por volta de 1931. Nisso, ele acabou se estabelecendo em várias faculdades pelo mundo e se estabelecendo em definitivo nos Estados Unidos em 1934. E aí, quando ele foi ficar mais conhecido por causa daquele artigo que eu citei inicialmente, foi a partir de 1939. Panovski, pessoal, ele ficou muito conhecido por se tornar o percursor do estruturalismo e da semiótica. E o modelo dele, o método que ele inferiu, se tornou um clássico na história da arte, mas não no sentido, um modelo mais cristalizado, mais encerrado em si, aquele método canônico, mas com uma possibilidade de se pensar o próprio percurso das imagens. Hoje, existem muitas críticas ao método dele, como eu vou falar mais ao final do vídeo. Mas na época em que ele foi pensado, foi tido como algo revolucionário e algo que iria modificar a forma como a gente enxergava a arte, principalmente a arte do Renascimento. Panovski fala, pessoal, que as imagens, elas fazem parte de uma cultura. E para você compreender essas imagens, é necessário que você aprofunde nessa mesma cultura. Dessa forma, a imagem, ela pode expressar não somente uma ideia, mas toda uma concepção de mundo. E as imagens, elas devem ser compreendidas como um documento histórico. Então, o que ele está querendo expressar é o seguinte, que as obras de arte, as imagens, elas são vistas como documentos, ou deveriam ser vistas como documentos. E não como algo de mera ilustração, ou que faz referência a algo. A própria imagem em si, já carrega saberes, informações, símbolos, elementos suficientes para que ela mesma seja um documento importante, digna de análise. E ele fala que as imagens também podem ser, sim, analisadas juntamente com outras fontes. E isso vai se tornar muito importante para a nossa compreensão e análise histórica. E é interessante que essa análise foi pensada para ser apresentada em estudos de obras de arte, principalmente, né, artes plásticas. Mas hoje, ela possibilita uma análise mais profunda que transcende essa base e pode ser aplicada a imagens de diferentes áreas ou diferentes estudos, em especial das ciências humanas. Como eu disse, ele passou da história da arte e hoje ele é estudado, né, lido em outros cursos e aplicado de diversas formas a sua teoria. Então, a proposta de Panovski, ele vai tratar principalmente da iconografia e da iconologia. A iconografia, ela trata sobre o tema ou o assunto. Já a iconologia é o estudo do significado do objeto. E ele vai definir, né, nas próprias palavras dele, a iconografia como o ramo da história da arte que trata do tema ou mensagem das obras de arte em oposição à sua forma. Em seguida, ele vai dizer sobre o que ele entende como iconologia. Uma iconografia que se torna interpretativa e, desse modo, converte-se em parte integral do estudo da arte, em vez de ficar limitada ao papel do exame estatístico preliminar. Então, pra gente entender, né, o que ele tá querendo dizer, a gente precisa distinguir tema e forma. E ele fala que a forma de uma obra de arte é o seu aspecto visível, né, que apresenta cor, linha, dimensão, entre outras qualidades expressionais que a gente consegue observar. É quando a gente bate o olho na pintura e a gente vê apenas aqueles aspectos mais gerais. Por outro lado, pessoal, o tema, ele pode ser descrito em três partes. Acompanhe comigo, nesse quadro, feito pelo próprio Manoves, que tirado do seu livro, em que ele vai falar o seguinte. O primeiro passo é o tema primário ou natural, que é subdividido em factual e expressional. Que é aprendendo pela identificação das formas puras, ou seja, certas configurações de linha e cor. Que é aquilo que eu falei com vocês, que a gente bate o olho e vê aqueles aspectos mais fáceis, mais identificados na primeira percepção, na primeira olhada. E aí ele vai continuar falando que pela identificação das suas relações mútuas, como acontecimentos, pela percepção de algumas qualidades expressionais. São os motivos artísticos. Na segunda parte da análise, ele fala que é o tema secundário ou convencional. É aprendido pela percepção de que uma figura masculina, como uma faca, representa São Bartolomeu. Isso, né, esse aspecto de observar esses pequenos objetos, né, relacionados ao tema secundário, se liga aos motivos artísticos, como assuntos e conceitos. É o tema em oposição à forma. E o terceiro item é o significado intrínseco ou conteúdo. É aprendido pela determinação daqueles princípios subjacentes, que revela a atitude básica de uma nação, de um período, de uma classe social, crença religiosa ou filosófica, qualificados por uma personalidade e condensados numa obra. Então, o Panofsky está falando o seguinte, pessoal. A primeira análise que a gente faz é quando a gente bate o olho na obra e vê os aspectos mais gerais, como linha, como forma, como cor. Depois que você faz essa primeira análise, que é quando você está conhecendo aquela obra de arte, você vai se preocupar com os aspectos mais simbólicos, né, de que aquela obra de arte está tratando, né, ele está segurando uma faca, essa faca diz respeito ao quê? Está segurando uma bandeja. Quem que segura a bandeja? Ah, o quê? A história da Salomé. Não, está segurando um saco. Quem que segura um saco? A Judite de Olofernes, quando ela coloca a cabeça ali de Olofernes dentro do saco. Então, essas questões mais simbólicas, mais aprofundadas. E a terceira parte está ligada mais ao conteúdo, né, em qual período foi feita aquela pintura, né, qual a cultura que movia aquela imagem, né, ela faz parte de qual contexto cultural, contexto religioso, contexto filosófico. Ela foi feita com base em quais cânones italianos, holandeses. O quadro sinóptico de Panovski apresenta o método de abordagem de uma obra de arte apoiado nesse tripé temático. Além do tema, ele sugere como deve ser o ato e o meio para a interpretação. E, por fim, os princípios corretivos de interpretação. O quadro resume a metodologia panovskiana, conhecido como já frisado por iconológica ou histórico social, uma vez que possibilita a análise de uma obra a partir do seu tempo e espaço, bem como sua relação com outras produções culturais do período. A proposta de Panovski reporta-se a importância em analisar o tema em relação à forma. Segundo o historiador da arte, Argan, que é muito conhecido pelas suas contribuições sobre a história da arte de uma forma geral, porque ele escreve sobre tudo, gente, sério mesmo, procurem ele, ele é muito interessante. Vou até deixar o nome completo dele aqui. Ele vai falar que o Panovski, o grande método da teoria dele, do que ele propõe, consiste em ele ter entendido que, apesar da aparência confusa, o mundo das imagens é um mundo ordenado e que é possível fazer a história da arte como história das imagens. E é interessante a gente pensar isso porque Panovski propôs, a partir do objeto artístico, reconstruir seu contexto histórico e recriar todo o processo de elaboração daquelas imagens. Panovski, pessoal, ele chama atenção para a facilidade da identificação do que ele chama de motivos artísticos, uma vez que essa depende basicamente da nossa experiência prática, acessível a qualquer pessoa. Entretanto, a gente tem que pensar que essa questão de estar acessível a qualquer pessoa, que qualquer pessoa pode fazer uma interpretação, ele fala isso prevendo que isso, né, de que as pessoas podem fazer qualquer interpretação, pode acarretar, né, ocorrer situação na qual o conhecimento adquirido pela experiência prática não seja suficiente. Por exemplo, o conhecimento do utensílio, do objeto, isso não é suficiente para você fazer uma interpretação de obra de arte. Panovski, então, ele remete ao conhecimento da história e do estilo. Para ele, um princípio corretivo da interpretação apreensível com o simples ver a obra e compará-la com outra. Então, ele vai falar que por mais que qualquer pessoa possa fazer a interpretação da arte dentro desses três caminhos que ele propõe, ele fala que é interessante que a pessoa não fique só nessa fase inicial de reconhecer formas, linhas, mas que ela vá aprofundando e um dos caminhos que ele dá além desse quadro é focar na questão do conhecimento da história e do estilo, que isso vai ser um norte para essa interpretação. Contudo, pessoal, Panovski adverte ao historiador, ou quem for, ou quem estiver interpretando, que uma exata descrição pré-iconográfica não acontece sem que se saiba perceber o seu locus histórico. Ou seja, não basta a gente ficar presa na visão dele, apenas as questões visuais, as formas. É preciso que você aprofunde nas questões históricas que permeiam. Por isso que na análise dele são três caminhos que começam com a análise visual e vai chegando ao fundo, que seria naquele momento em que você está imerso na cultura ao qual foi produzida aquela obra. Panovski vai até falar, pessoal, que adivinhamos porque lemos o que vemos. E o tipo de representação que lemos varia segundo as condições históricas. E é esta variação das formas de representação conforme as condições históricas, como eu falei para ele, que são importantes, que ele chama de história dos estilos. A percepção das diferenças estilísticas é o que garante uma interpretação correta do tema primário, né, daquela primeira fase. Sem que, para tal, necessite de maiores recursos, a não ser o da visão. Para ele, então, pessoal, o que separa a iconologia da iconografia é a interpretação. A leitura iconográfica da obra é uma análise. Já a leitura iconológica é uma interpretação. É importante a gente entender os termos usados por Panovski, porque eles em si nos explicam muita coisa. A palavra análise diz respeito à decomposição de um todo em suas partes constituintes, ou seja, decomposição dos seus elementos a fim de classificar cada um destes. Já a palavra interpretar implica um juízo. A análise classifica a interpretação julga as imagens pictóricas que, antes de pictóricas ou visuais, são mentais. Panovski procura como um detetive no contexto onde a obra e o artista se inserem, aqueles elementos que nutrem a imaginação do artista na elaboração de uma imagem e que ele traduz visualmente, mesmo que inconscientemente. Ainda segundo o historiador Argan, pessoal, ele vai falar que esse método iconológico do Panovski é uma espécie de investigação histórica, pois ela vai reconstruir o desenvolvimento ou percurso da tradução das imagens. Só que o historiador Didi Huberman, que posteriormente vai ter vídeo sobre ele aqui no canal, ele expõe o problema quando ele comenta sobre a análise de Panovski, que ele vai dizer o seguinte Ele não olha para o quadro, nem para o seu imponente acontecimento colorido, mas descreve com minúcia as possíveis fontes de uma imagem, ao passo que, decididamente, nada do acontecimento pictórico é tido em conta. A crítica que a gente tem hoje ao método Panovskiano diz respeitar isso, pessoal, que ele não vai focar inteiramente na análise da pintura em si, o que ela carrega, né? E hoje isso é tido como muito importante, porque hoje existe o campo específico da história da arte. Estudar a história da arte diz respeito a estudar o objeto artístico, a pintura, a escultura, seja o que for. E o método Panovskiano diz mais respeito, como eu disse anteriormente, ao conteúdo e não à forma. Então Didi Huberman e muitas outras pessoas vão criticar isso, que a pintura, por mais que ele fale que a pintura é um documento, que ela é o centro de tudo, no fim das contas, na análise dele, parece que ela fica em segundo plano, né? Ou que ela necessite de coisas complementares a ela para que a interpretação seja possível. Então existe essa crítica aí. E aí, vocês concordam com essa crítica? Vocês gostam do método Panovskiano? Deixem aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Pessoal, vou deixar para vocês aqui o link do meu vídeo, onde eu dei dicas de algumas leituras relacionadas ao Renascimento e eu citei livros do Panovski. Lá eu falo um pouco mais sobre cada livro específico, então se vocês quiserem ter interesse nesse autor, assistam esse vídeo. Esse vídeo foi baseado nos artigos que estão aqui na descrição e especialmente nesse aqui, que foi que me deu base para explicar para vocês essa teoria de hoje. Eu não vou falar para vocês todos os livros do Panovski que eu li, porque eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito dos livros dele, gosto muito da teoria dele. E eu estou até aqui com um deles que eu li recentemente, que é esse aqui, Estudos de Iconologia. Eu já até falei lá nos meus stories no Instagram, então se você não me segue no Instagram, siga, porque todo livro que eu acabo de ler eu vou lá e já posto stories, já comento sobre esse livro. E esse aqui, ele é um livro em que cada capítulo ele vai tratar de um tema relacionado ao Renascimento. Então tem um capítulo só sobre o Michelangelo, tem uma parte que ele vai discutir um pouco sobre o Leonardo, é um aglomerado de textos que ele fez ali ao longo da sua vida. É um livro muito bacana, como o intuito desse vídeo é ser um vídeo pequeno, eu não vou aprofundar sobre o que o livro vai tratar. E outro livro dele aqui é esse aqui, Ideia, em que ele vai discutir a evolução do conceito de Belo na história da arte. É uma discussão mais filosófica e é um livro um pouquinho mais complicado. Eu sei que o Panovski tem fama de ser um autor chato, um autor difícil de ler, mas eu garanto a vocês, vale a pena tentar entender a teoria dele, pode ser muito útil. Seja uma teoria útil pra você criticar e não concordar, seja pra você aplicar ela aí na sua pesquisa. Ou até mesmo pra sua vida, né? Tem muita gente que assiste o canal, não porque é pesquisador, mas porque quer aprender mesmo, gosta de ir aos museus, gosta de admirar as pinturas e aprender. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de assistir os vídeos anteriores, porque esses vídeos foram pensados cronologicamente. Então os vídeos anteriores vão fazer muito sentido conforme vocês forem seguindo essa linha, porque o método científico, as teorias, elas foram feitas em construção, ou seja, como se fosse uma casinha em que cada tijolinho conta, cada autor contribuiu por alguma coisa. Então é importante que vocês assistam todos pra vocês compreenderem mais esse universo teórico da história da arte. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você saber quando eu posto vídeo. Se você gosta do canal, gosta do que eu faço, não deixe de fazer a sua contribuição através do Apoie-se. Você pode fazer seu cadastro e contribuir mensalmente, ou você pode fazer uma contribuição avulsa pela nossa chave Pix. Lembrando que eu estou no Twitter e Instagram, então não deixe de me seguir e me acompanhar. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.